Esse farolito, porém, eu não sei como eles dão um jeito. É porque era em espaço aberto. Ah, nesse caso era em espaço aberto, eles conseguiram furar o bloqueio da segurança. E eles filmaram uma conversa entre dois pré-candidatos. Filmaram essa conversa. Sempre é como é que a dupla atua. A Apolietes faz as imagens. Olha lá, Silas, ó. A Apolietes faz as imagens. E o farol capta o conteúdo das conversas. Então, tá aí, ó. Eles flagraram... Vai, Lari, pra quem tá em casa... Vamos lá. Olha só, tem os dois pré-candidatos a prefeito de Terezina, Enzo Samuel e Fábio Novo, numa conversa de pé de ureia, de pé de ouvido. E aí o Fábio limpa o óculos e diz o seguinte, mas como é, tu vai anunciar a adesão essa semana já ou só na próxima? É porque o doutor Francisco aí, o Enzo votou nele. Os dois maiores eleitores, o doutor Francisco e Terezina, foi o Enzo e aquele tal de Detran. Que votaram nele. Detran? Detran, é. Foi o tal de Detran. Não sei quem é, não. Ele deu quase 10 mil votos pra ele e o Enzo deu 4. Aham. Porque ele cabe eleitore forte aqui da redenção. É. Foi o tal de Detran e o Enzo. Então, o Enzo, ele tem um certo cuidado, o Francisco. Por isso que ele foi lá dizer, olha e tal, o candidato não tá definido, tem que ouvir da base e tudo. Mas eu sou o que o governador já disse pro Enzo desistir. O Enzo diz que não vai desistir, que vai tocar a barra. Ô Ari, então peraí, pelo que eu entendi... O Fábio deu uma leve pressão. Cadê? Você vai anunciar a adesão nessa semana, eu sou na próxima. Aí o Enzo disse assim, mas Fábio, vocês não decidiram lá, nem quem é o candidato. Estamos resolvendo lá. Como é que eu vou? Como é que eu vou declarar? Não, espera vocês se resolverem. E ó, lá tá vindo o Francisco pra me defender, ó. É mesmo. Já veio me defender aqui, ó. Aí o Francisco, não, separa, separa, que ele também é pra candidato. Fábio, desculpa. Mas peraí. O que é que tem naquela placa atrás dele dois? Volta a imagem. Na placa é 28. Não, eu não consigo ter. Não, tem na placa, deixa eu ver aqui na... Na coluna tem assim, sair 01. Deixa eu pegar bem aqui só, e mais com melhor qualidade. Não, repete, é porque eu não enchei, eu tô sem outra. Deixa eu ver aí, lá, lá, perigo, né? Pense. Segurança é um trabalho em equipe, em colabore. Não, mas o que tá em destaque é o pense. É o pense. Pronto, cai, deixa eu ver o pense. Pense, é. Rapaz, mas o Arida, rapaz, esse farolista... Lá vem o Francisco, ó, já vem me defender aqui como candidato. Mas ele é do meu PT, porra, espera, peraí. Aliás, o doutor Francisco não vai contra o candidato do governador. Lhe digo por quê. Porque o doutor... É sábado passado, o prefeito de Amarante, o Diego, instituiu a vice-prefeitura, porque não tinha, que é pro sogro do doutor Francisco, e meu amigo entregou lá, o homem agora é vice-prefeito. Vice-prefeito, o homem tá mandando lá. Então não sai. Não, porque a candidata é a Milana, esposa do doutor Francisco, pra com o grupo do Diego, que é muito forte. O governador Rafael teria dito que eu não quero ninguém junto com o prefeito que não votou comigo, que eu não vou apoiar. Não é essa a regra? Então o doutor falou assim, não, mas o Diego... Abra essa exceção. Abra essa exceção, porque foi ele que veio apoiar, etc e tal. Aí o governador... Não, ainda não teve essa conversa. Aí ele tá querendo... Lá em Amarante a situação ainda é um pouco mais complicada, porque o candidato que dizem ser na próxima eleição é o Clay Milton, do PT. E aí... Exatamente. E aí o suposto acordo que tem lá entre eles é que o atual prefeito Diego Teixeira passe a apoiar o Clay Milton, que é do PT. E aí fica nessa... A Milana, inclusive, também é filha do vice-prefeito de Amarante, além de expor... Atenção, atenção. A Milana é do... A Milana é do 22. Meu tempo, meu professor. Vamos falar de coisa boa, de prêmio e de informação. Informação é no meu norte. Informação é no meu norte. E você assinando o Jornal Meu Norte ganha prêmio. Sabe como? Assine e ganha.